Uma criança tendo apenas nove anos Triste chorava por ver tanta ingratidão Quando o juiz mandou a ordem em sua casa Para prender o seu papai no coração Dos seus olhinhos triste lágrimas caíram Seu papaizinho iria agora pra prisão Triste batia seu pobre coraçãozinho Ao separar-se do seu pai de estimação No outro dia quando ele foi pra escola Seus amiguinhos não lhe davam atenção Ninguém brincava com o pobre coitadinho Todos diziam que era filho de um ladrão Os seus olhinhos sempre molhados de pranto Da vida dura desta amarga traição Passava fome ao lado da sua mãezinha Que trabalhava pra poder ganhar o pão Um certo dia pra aumentar seu sofrimento Sua mãezinha não pôde mais trabalhar Caiu de cama na pobreza em que vivia Sem ter ninguém que os quisesse amparar Porém um dia aquele pobre inocente Entrou na igreja e começou a reclamar Ajoelhou a fé de Deus crucificado E desse jeito começou a conversar Senhor, aqui estou eu ajoelhado Me desculpe se é pecado Mas eu vim pra lhe falar Olha, meu papaizinho está tão ausente E minha mãezinha está doente Sem poder se levantar Senhor, agora eu vou me retirando Minha mãezinha está me esperando Ao lado dela eu preciso ir Me desculpe se eu entrei aqui na igrejinha Com minha roupa rasgadinha É que eu não tinha outra nova pra vestir Eu vim pedir para curar minha mãezinha É ela que lava minha roupinha E trabalha pra me tratar Se ela morrer Eu vou viver não sei aonde Por isso quero que o Senhor me responde Se vai mesmo me ajudar Naquele instante triste lágrimas caíam Pelo rostinho daquela pobre criança Quando uma voz disse pra ele meu filhinho Creia em mim Eu sou a única esperança Volte pra casa junto da sua mãezinha Lembra de mim e pode ficar sossegado Porque aqueles que chamam pelo meu nome Eu estarei eternamente A seu lado A seu lado Amém